Com 296 pontos de atendimento em todo o estado e mais de 2.500 produtos à disposição dos consumidores, a Sexta do Povo já é a terceira maior rede de mercados do Nordeste. O ranking é organizado pela Associação Brasileira de Supermercados e também mostra que a Sexta do Povo é a maior rede de mercados da Bahia e a 25ª do Brasil. Há três anos atrás essa empresa estava falida, não tinha loja aberta, não tinha credibilidade, não tinha dinheiro, não tinha gestão. E três anos depois, apenas três anos depois, nós conseguimos chegar ao que eu chamaria do topo da possibilidade. Com alguns produtos vendidos a preço bem abaixo do mercado, a Sexta do Povo tem alcançado sucesso nas vendas, o que permite a ampliação da rede. Até o fim deste ano, está prevista a inauguração de mais 24 lojas espalhadas por várias regiões da Bahia. Tem coisas mais baratas que em outros locais. Eu já fiz essa comparação e às vezes é mais barato aqui do que em outro lugar. É um lugar de fácil acesso e a gente encontra quase tudo, principalmente material de limpeza, que aqui também é mais barato. Eu gosto, é tranquilo.